Fala galera, beleza? Pra quem me conhece, eu sou o Ricardo Lima e vamos começar mais um vídeo para o canal. Nós vamos desmontar essa parede aqui, ó. Galera, hoje nós vamos trabalhar aqui em casa. Eu, o Maurício, né Maurício? Mônica e o Paulo que tá chegando. O Paulo vai trabalhar também? Claro, tem que ajudar. O que nós vamos fazer hoje, Maurício? Ah, tirar essa parede. Galera, hoje nós vamos desmontar essa parede da sala, porque a Mônica quer desmontar ela, né amor? É, eu quero desmontar ela pra ela ficar mais ampla, né? Pra ficar melhor. Mostra aí a parede. Levanta e apresenta a parede. Essa parede é feita de pilador, né Maurício? Não é de tijolo. Ah, ela é bem fraquinha e a mais lisa que tem na casa. Galera, então hoje nós vamos tirar essa parede, a Mônica quer tirar ela pra aumentar a sala. Porque a família aumentou, então tem que aumentar a sala, pra ficar mais espaçosa aqui pra nós. E aqui, galera, não tem cozinha, então a mesa fica aqui na sala, né amor? É, e tem a parte, daqui a pouco o Ricardo vai mostrar ali, a parte do corredor, que fica um espaço perdido e é um espaço que dá pra aproveitar pra colocar a mesa, que vai ficar, que é minha intenção, colocar a mesa aqui atrás, deixar mais ampla a sala, pra ficar melhor. Ah, e também pra dar claridade, por causa que ali é um corredor, só tem que abrir a porta pra que chegue a luz. Galera, só que tem um problema hoje. Como vocês estão vendo aí, eu tô com uma preguiça, fui jogar bola hoje e voltei a quebrar. Fazia já três anos quando jogava bola e voltei a quebrar. Eu ia desmanchar essa parede ontem, mas teve visita aqui em casa e não deu pra desmanchar. Então vamos tentar fazer hoje, vamos ver se a gente vai conseguir. Olha, sim, é só começar. Começa, tá bom. Já vai deixar o link, se inscreve no canal, se você não pode deixar a notificação e segue lá no Instagram, na família Espanha. Galera, então eu vou mostrar aqui, ó. A nossa sala que a gente tem aqui hoje, que a gente usa, é essa daqui, ó. É uma sala bem simplesinha, né Maurício? Aí tem esse sofá aqui, aquele sofazinho ali que não achou na basura. Mas é espaçosa, né, mas não tá com espaçosa. É espaçosa e tem a mesa aqui, ó. E tirando essa parede aqui, ó, vai aumentar esse espaço aqui pra sala, tá vendo? Esse espaço aqui ficou meio perdido. Na verdade, essa parede antes não existia, só que a pessoa que morava aqui fez ela. Pra fazer um quarto aqui pra alugar, né? Só como que ela não vai alugar mais, nós vamos tirar ela. Quando a gente chegou, galera, essa parede ela não tava bonita que nem ela tá agora. O cara fez ela, mas fez mal feito, eu peguei e fiz ela de novo. Essa porta aqui era aqui. Eu peguei e coloquei ali pra ficar melhor. Essa porta aqui, galera, a Mônica falou pra colocá-la aqui, ó, pra fechar aqui. Pra quem vim lá de fora, né, porque aqui já é porta da entrada, não vê. Então aquela porta ali, tô pensando em trazer ela pra cá. Pra separar aqui a cozinha. Porque aqui é a nossa cozinha, ó, como eu falei pra vocês, a cozinha é pequena. E não dá pra colocar a mesa aqui. Então a mesa ficou na sala. Aqui é uma cozinha americana, na verdade. Isso daqui também é pra duas. A Mônica tá querendo tirar também, mas eu não sei se vou tirar. Porque senão o cheiro de gordura aqui vai tudo pra sala. E atrapalha também, quando eu tava fazendo comida, atrapalha os barulhos das panelas, atrapalha ver televisão. Então isso daqui eu não sei se vou tirar de momento. Gente, pode tirar e colocar mais uma pontinha aqui, daí não vai ficar cedo. É, tem essa opção também, vamos ver depois. Galera, então pra tirar as paredes aqui eu tive que comprar uma parafusadeira que eu não tinha. Pega lá, Maurício, a parafusadeira. Vamos abrir ela. Vou mostrar pra vocês aqui como que é a parafusadeira e quanto que eu paguei nela. Eu comprei essa parafusadeira aqui que eu tava precisando também pra fazer as coisas aqui em casa, né? Ela veio com 131 acessórios. É uma parafusadeira, não é das melhores, mas pra fazer as coisinhas em casa eu acho que vai dar. Vou abrir ela aqui e vou mostrar pra vocês. Vou abrir ela aí, Maurício. Tomara que já veio com a bateria carregada, né? Porque senão não dá pra não usar. Tem que ter bateria, né? Claro. Será que é só os acessórios? Não. Só os acessórios, meu! Não! Não acredito! Sério? Que é só os acessórios? Só! Galera, vocês viram aqui? Abrir a caixa e só ver os acessórios. Eu pensei que era parafusadeira inteira. É? Mas vou ver certinho aqui. Não quero sacanear. Vou ver certinho aqui o que que é. Porque aqui, ó, vem marcando a parafusadeira aqui dentro, ó. Uhum. Ó, ela tá aqui, ó. Tá aqui, cadê? Ó, tá aqui, ó, na caixa, ó. 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 É. Ó, ela tá aqui a parafusadeira. Será que ela tá desmontada, não? Como que vai estar desmontada? Aqui não tá, não. Não, pai, vai ter que montar, ó. Olha isso, ó. Mas cadê a parafusadeira? Não sei. Tem que montar. Galera, abrimos aqui a caixa e a parafusadeira não veio. Veio só esses acessórios. Tem um lugar dela aqui, mas não veio. E como hoje é domingo, não vai dar pra mim estar indo lá na loja pra ver se é só os acessórios que eu comprei ou se veio a parafusadeira. E agora eu não sei como que eu vou provar que a parafusadeira não veio. A Mônica tá vindo ali, ó, tá lendo certinho pra ver, mas eu acho que era pra ter vindo ela sim. Vou ter que terminar esse vídeo amanhã. Beleza, galera? Aí, galera, voltei aqui. Agora vamos dar continuidade aqui pra arrancar essa parede. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui. Fui lá na loja explicar que a parafusadeira não veio. Ó, agora ela veio. O cara me deu ela. Não é, Maurício? É essa daqui. Pode. Ó, ela veio com, veio com uma artéria, veio com uma chavinha aqui, duas baterias. Ah, uma... Vem umas broquinhas aqui. Alicate, chave de fenda. Galera, essa parafusadeira eu paguei nela 89 euros. Com tudo isso daqui. Não é uma marca das, das principais que tem aqui. Pra usar em casa vai ser uma parafusadeira boa, vai aguentar bastante. Aí como essa daqui era a última, era de mostruário. E ela não veio, o cara me deu um desconto de 20 euros. Eu voltei lá reclamar pra ele que ela não veio, ele me deu um desconto de 20 euros. Eu comprei ela na loja grande que tem aqui. Aí ela veio com esse riscado aqui, ó. A riscado aqui, mas daqui é sujeiro. Eu passei a unha lá na loja. Ó, tá vendo? E sai. Então tá novinha. Só que vou bater aqui. Vou usar demais. Nossa. Vamos parafusadeira boa. Vamos usar ela pra tirar a parede. Ah. Nós vamos tirar essa parede aqui, galera. Pra ela ficar mais aberta. A mão que ela quer abrir. Hum, ó, legal. Gostou? Hum. Essa parede aqui que nós vamos tirar, galera. Só que eu vou tirar ela. Só que eu não posso quebrar ela. Porque eu vou reaproveitar ela pra fazer uma parede ali no quarto. O ajudante já tá vindo com a escada aí, ó. Galera, eu cheguei do trabalho agora. Então vou dar continuidade pra tirar a parede. Porque senão, não tira. O Maurício tá louco pra tirar. A Mônica tá ali, ó, fazendo. O que você tá aprontando aí, amor? Esfirra? Então vou fazer uma esfirrinha de frango. A gente tem como emagrecer, né? Ó, uma aqui já tá quase. Só dourar mais um pouco. Olha, tá quase pronto. Vamos, ajudante. Trabalhar, hein? O Maurício tá doidinho pra trabalhar e o Paulo não, ó. Tem que tirar tudo de esses livros aqui, Paulo. Tira esse armário aqui. Quer ver no que sua mãe vai colocar ele? Tira esse armário aqui. 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 Ai, galera. Já arrancamos a porta. Essa parede aqui, ela é... É tipo um gesso, ó. Ela é de tudo de alumínio. A estrutura de alumínio. Vamos fazer uma pausa aqui agora pra comer um lanchinho. Vamos ver se tá pronto. Tá pronto já, amor? Tá. uma forma tá pronto então traz aqui para comer galera as ferrinha já assadinha suquinho não vamos ter que tirar aqui não aí tem que tirar também quiser tirar pode tirar isso aí e agora como eu fui bem e o que eu vou colocar o meu negócio tá lá vamos ver se tá provado e aí e aí e aí e aí a galera já comi agora tá alcançado de serviço vou tirar agora o problema que a galera que essa parede já tem esses parafusos tá vendo ó tem vários parafusos e aqui no meio também tem descendo aqui ó tem aqui também entendi assim agora tem que descobrir onde tá os parafusos embaixo não dava só da pedra para ver os parafusos não ficar fácil E aí galera por meio essa parte de fora aqui no aqui não vai dar para tirar inteira não porque é difícil de achar onde tá os parafusos ó então vou ter que quebrar mesmo para tirar vamos ver se consegue quebrar cuidar para não machucar hein aqui essa daqui aí tá bom tá muito barulho Zizinho vai reclamar tá bom tá muito barulho porque é branco mate eu me tem muito forte daí depois na hora que eu tirar sair negócio já né a á lá ó lá ó ó Próximo dia I'd lose, I wish I could get back too Always thought that it would just feel right I've been looking my whole life Don't care if I'm running out of time I don't wanna waste tonight I'm waking up and I can't let go I'm in my head but I can't say no Not gonna do this all the time Not gonna focus another moment On the things that I can't control I need to find some peace of mind Tonight I don't wanna think about it now I don't wanna think about it now I'm so tired of the change I don't wanna think about it now I don't wanna think about it now Oh, oh, oh 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 E aí galera só ficou a estrutura falta que pedacinho ali vai dar para aproveitar só a estrutura para fazer outra parede ali no outro quarto que quero fazer porque os prados mesmo tive que quebrar tudo ele a mano que foi no Tino ali buscar um saco de basura um saco de escombro porque eu não comprei o saco de escombro para colocar os prados porque eu pensei que ia usar eles só que no final não deu para usar então vai falar comprar ela vai ter que quebrar eles tudo bem pequeno para colocar dentro do o saco E aí 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 Doris, não mora aí mesmo! Doris, não mora aí mesmo! Você vai ficar fina! Vai! Você vai ficar fina! Vai Doris, com toda força! Quebrou! Pai! 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 Se inscreva no canal. E aí, galera, terminamos aqui, já tomei um banho, as crianças já tomou banho. Só o pau, né? Só o pau tomar banho, né? O Maurício não tomou ainda, Maurício? Pocão. Pocão. Olha como é que ficou, galera, a sala. Mônica colocou a mesa aqui, colocou os dois sofás ali, a TV ficou lá onde estava a mesa. Gostou, Goppa? Gostei. Mas olhando daqui a televisão podia arrumar um lugarzinho pra pendurar ela, hein? A TV, o certo é pendurar ela. Ficou muito pequena agora a TV, né? É, ficou. Na verdade, a gente tem que trocar a sala inteira, os móveis inteiros. Porque esses móveis aqui, tudo móveis que já tinha aqui na casa. Então, tudo é basura. Né, amor? É, alguns já tinham, outros a gente foi trocando. E agora a gente vai dar uma trocada. Assim que a gente puder, vamos trocar os móveis e deixar bonitinho essas salas. A gente vai mostrando pra vocês conforme a gente puder ir trocando as coisas pra ficar melhor. Quem é, Maurício? Até que os móveis usados também não dá. Grátis, né, porque isso não é bom. É, galera, ficou grande a sala, né? Já ficou. Agora tem que arrumar aqui, ó. Tem que pintar isso aqui, tampar esses buracos. Tem que dar uma ajeitada aqui ainda. Ó, olhando daqui, como é que ficou. Calma essas luzes também, que estão tão feias. Comenta aí, pessoal, o que vocês acharam que ficou bom sem a parede e se era melhor com a parede. Coloca uma boa com a parede, né? Com parede ou sem parede? E agora nós vamos dar uma organizada aqui conforme dá, né, amor? Comprando os móveis e ainda vai filmando pra vocês. É, a gente vai decorar essa casa. Aos poucos. Vamos aí fazendo uma reforminha. O Ricardo já tinha dado uma pintura que vocês viram aqui na sala. Agora ele vai dar um retoque, né, amor? Porque eu preciso. Depois ele vai retocar, vai dar uma pintada no quarto dos meninos. Vamos deixar essa casa zeradinha. Bonita. Vamos colocar um tapetinho. Ah, é, o tapetinho tá ali. Eu vou lavar ele, que é tapete preto, peludinho. É que agora também dá muito calor pra cortar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dos meus três trabalhadores aqui. Foi o vídeo mais cansativo do canal. Meus três trabalhadores trabalham muito hoje. Olha lá, ó, já é dez e meia, a gente nem comeu ainda. Mas eu fiz um lanchinho reforçado hoje, que eu sabia que eu ia mexer aqui na parede. Então eu vou lá terminar a janta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. E comenta aí, que eu quero saber o que é melhor de vocês. Tchau. Tchau.